Mas isso aqui, gente, boa demais. O que tem de bom aí pra galera hoje? O gibi, né, em si, cebolinha. Porque isso aqui tem uma magia que nenhum outro tem. Porra, é que esse meio eu gosto, hein, cara. Aí, estigmata. Isso aqui eu acho que eu vi na DirecTV, cara. Quando tinha DirecTV. E aí? Valeu, Lopes. Bonito, né? Bonito. Olá, amigos do canal Saudapixel. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo de garipo estremo pra vocês. Eu tô aqui com uma vontade de rir porque eu consegui uma vaga de frente pra minha caçadinha. Olha ali, ó. Aquela banquinha de jogos, às vezes, né, DVDs. Mais DVDs, filmes, livros. Tô de frente pra caçada, galera. Deixa o like, compartilha e se inscreve em Saudapixel Games e Recordações. Também rolou uma situação. E, ó, que tudo indica, o amigo me mandou mensagem, mandou pra mais um. Então eu vou contar essa história melhor porque eu cheguei primeiro pra fazer essa caçada de garipo estremo pra vocês. Eu acho que tem um lotezinho de jogos me esperando ali a um bom preço. A gente vai ver agora. Vem comigo, galera. Só vou sair do cá e ir ali concretizar com vocês. Tamo junto. E chegamos aí, galera. Aí, ó. Uma das maiores bancas aqui do MERS, Zona Norte do Rio de Janeiro. Tô aqui com o meu mano ali, ó. Ó o Vini. Vou ali falar com ele, trocar uma ideia. Ele falou, Fábio, tem umas coisas aqui interessantes que eu acho que vai te agradar. Vou mostrar pra vocês um pouco de HQ, um pouco de DVD que ele tem ali. A gente vai falar um pouco sobre filmes. Tá vendo aquela pilinha lá atrás, ó? A pilinha me esperando lá, ó. Deixa o like. Vambora. Ó o meu mano Vini aí, ó. Grande Vinícius aqui, sempre me atendendo muito bem. Tem algumas coisinhas que ele fala, às vezes ele esquece, né, Vinícius? E aí? Mas isso aqui é gente boa demais. O que tem de bom aí pra galera hoje? Ele amou ali. Aquele lote ali, ele já guardou pra mim. Tem HQ hoje aí, Vini? Ó, a galera sempre pede pra mim ver, ó. Vou mostrar pra vocês, olha só. Isso aqui, cara, eu sempre falo, isso aqui é vida, né, cara? Pô, se você tem um filho, cara, uma filha, tá? Não deixa de ler isso aqui, não, cara. A minha filha eu comecei a mostrar pra elas alguns desses aqui. Eu peguei um lotezinho aí dia desse. Eu sempre leio antes de dormir pra minha filha. Durma Ana Mônica. Galera do canal que curte, ó. Cebolinha, Magali. Cara, isso aqui leva a criança pra um outro mundo, cara. Transporta a criança pra um outro mundo. Chico Bento. É sensacional, cara. Pega, vai botar o seu filho pra dormir, sua filha pra dormir. Lê um desses aqui junto com eles, que vai incentivar a criança na leitura. Levar a criança pra um outro mundo de magia. O gibi, né, em si, Cebolinha. Porque isso aqui tem uma magia que nenhum outro tem. Tá? Ele tem aqui também muito livro. Tem DVD. Vamos ver algumas coisas de filme que tem aqui. Olha aqui pra você que gosta de HQ, ó. Fala o teu arroba aí, Vini. Você também faz um trabalho, mas ele lá no Instagram, né? Ó, quem puder me seguir lá é Vini Vanquist. Vini Vanquist. Vou deixar aqui agora, aqui, na descrição. O cara faz, porra, umas comédias, uns parados muito maneiras lá, do dia a dia, situações cotidianas. Eu gosto, eu curto. Eu sou um seguidor dele lá. É TikTok, né? Também, também. Instagram e TikTok? Isso. É a mesma coisa? Isso, isso. Show de bola. Olha só, galera. Mostrei aqui os gibis. Cara, HQs. HQs também a galera curte bastante, cara. E tem aqui Wolverine, ó. Olha quanta coleção, ó. Tem Batman, X-Men. Porra, X-Men eu gosto, hein, cara. X-Men. Pena que a gente tem pouco tempo na correria, né, pra parar pra ler um desse, é difícil. Mas, cara, isso aqui se transporta pra um outro mundo, cara, de magia. Mas é um negócio mais complicado, porque aqui é legal que você vai poder completar a sua coleção com alguma coisa que você não tenha. Aqui é legal pra você vir garimpar, pra completar a coleção. Mas daí a você começar do zero uma coleção é difícil. É difícil. Ou você simpatiza com alguma, vem aqui e compra e lê, né. Vai no banheiro, dá aquela lida, é bom demais. Vamos ver os filmes daqui. Vou dar um corte pra gente ver um pouco de filme. Daqui a pouco a gente passa pro que eu vim pegar aqui. Vamos embora. Ó, na hora de a gente homenagear quem gosta de filme aqui. CD hoje tem pouco. Vamos focar nos filmes. Tá? Pro vídeo não ficar muito longo, cara. Tá vendo aqui uns filmes antes de filmar pra vocês? Olha aqui, ó. Dom da Premonição. O que eu falo? Tem filme que você acha ou em VHS ou em DVD só. Você não consegue achar, infelizmente, a ilha. Interessante. É o Aia Antigo, tá? Aí, Stigmata. Isso aqui eu acho que eu vi na DirecTV, cara. Quando tinha DirecTV. Minha primeira TV por assinatura foi DirecTV. Ó, Maragascar, Sem Limites, Missão Perigosa. Tem filme infantil. Isso aqui foi um dos primeiros filmes de Silvestre Stallone, né? Alô, galera dos filmes. Hora de deixar aquele like. Tá? Aqui, ó. Obrigado por filmar. Ó. Poder da Graça. Os filmes já me disseram que é bom. Eu não vi ainda. Tá? Olha aqui, ó. Domínio Aliens. Filmes diferentes, cara. Tem coisa que você não vai ver, tá? Mas, é... Nos streamers, né? Tem coisa que você não vê, não acha mais em stream. Ó, o filme da Star Taruganinja aí. Tem coisa que você não acha mais em stream. Então, você precisa recorrer. Pra quem gosta de nostalgia. É Alan Wake, a vida por um filho. Tem que recorrer à nostalgia, tá? A Morte no Funeral. Ó. Muito filme maneiro, né, gente? Muita coisa boa. Vem pra cá pra dar uma caçada. Vou dar um corte pra gente fechar com o que eu vim pegar aqui, finalmente. Chega de cerimônia. Vambora. Tá aí, galera. A caçada de hoje. Me desculpem aí quem gosta dos livros. Tem muito livro bom também aqui, tá, galera? Eu, por causa de pouco tempo... Mas já li muito livro, né, minha vida? Li muito livro bom. Muita coisa boa. Aqui é a caçada do dia. Amigo fez pra mim 150 esse lote. Muito guitariro. Assassin's Creed, God of War. Saga aqui, ó. Vamos ver de guitariro aqui. Guitariro Aerosmith. Tem rock band aqui, ó. Black Label do antigo. Tá? Aqui o preço que eu paguei eu não vou nem abrir pra ver mídia, não. No caso a gente vê junto. Tem o Gran Turismo Prologue. Tem aqui o COD Black Ops 2. Eu não sei nem o que que é. Vamos ver aqui, ó. Tem até dois, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí. Sniper, Ghost Warrior, Call of Duty. Vamos ver se não valeu aí. 150 reais, ó. Call of Duty. E aqui vem um pelo outro, galera. Aqui é um pelo outro. Assassin's. Sniper Elite. Mortal Kombat DC Universe. Fifinha, Fifinha. Não vale muito. GTA. Vamos ver se GTA tá com mapa. Aí. Completinho. God of War. Saga. Outro código que é o Ghost. Piratas do Caribe. Um dos primeiros jogos aí do PS3. Muito bom. Mais um Guitar Hero. Tá? E Kenny Lynch. Esse aqui que é difícil de ver. Esse aqui. Dead Man. Tem um Kenny Lynch Dog Days. Esse é o Dead Man. Que eu acho que é o primeiro. Né? E aí? Valeu, Lott. Bonito, né? Bonito. É, galera. Até que o lotezinho rendeu. Rendeu bem, ó. Aí, ó. Bora pro carro? Tô aqui no carro já, ó. Vou trocar a ideia final e depois vamos lá em casa ver com calma se esses jogos estão completos ou não estão. Porque eu vou contar uma história interessante sobre isso aqui pra vocês. Que quase que deu ruim, galera. Tamo junto. E é isso, meus amigos do canal Saúda Pixel. Curtiram? Deu pra conhecer a banca ali. Vocês viram que não é só games. Tem muito filme bom. Tem livro. Essas bancas de rua que tem CDs, DVDs, livros. Tem muita coisa boa, galera. Pra todos os gostos. Todo tipo de colecionismo. Vocês viram lá. HQs, gibis. Cada coisa sensacional. Deu pra me fazer uma mostra. Mostrar também um amigo Vinícius. Que faz um trabalho de comédia bem engraçado. Aí segue ele, cara. Não deixa de seguir o amigo, não. No TikTok. Ele também tem Instagram, tá? O amigo é show de bola. Eu sempre passo aqui e falo pra ele. Cara, se tiver alguma coisa de game, manda uma mensagem. Manda uma mensagem pro amigo. Lembra de mim. Mas eu sabia que tinha algum caçador na área. Que tava tipo que furando o meu olho. De repente o cara viu um vídeo. Eu não vou citar nomes. Mas um abraço pra você, meu amigo. Ele sabe quem é. Porque o amigo aqui da banca mandou mensagem pra mim e pra ele. Mas eu cheguei primeiro. E cara, eu trabalho aqui perto. Eu todo dia praticamente passo nessa banca. Eu falei, cara, deixa esse lote pra mim. Deixa esse amigo pro próximo. O próximo ou esse outro parceiro pega. A gente não pode querer abraçar o mundo, galera. Querer ficar com tudo. Eu sei que ele ficou bolado ali no telefone. Porque não conseguiu pegar o lote. E o amigo falou, vai pagar agora? Eu vou pagar agora. Paguei R$150. E tá aqui a caçada de hoje. Belíssimo lote de Playstation 3. Calma que eu vou mostrar pra vocês com calma. Vamos lá em casa. Eu vou botar isso aí. Espalhar com calma. A gente vê o que tem manual. O que tá completinho. O que não tá. Beleza? Mais um garimbo extremo concretizado. Com sucesso. Dessa vez quase podia ficar sem, né? Porque ele mandou mensagem pra dois. Mas dessa vez foi a vez do Fabão escrumeado aqui, né? Vambora, galera. Vamos lá em casa ver com calma o que que veio. Tudo lembrando que o valor é R$150. Tudo. Tá? Vamos lá ver com calma esse lotinho. Tamo junto. Tchau. 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 E é isso, meus amigos do canal Saudapix. Obrigado por estarem comigo em mais uma caçada de garimpo extremo. Fiquem agora com a degustação desses caras aqui. Tchau, tchau! Música 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 Música